Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate Decentralizado. Esse programa hoje conta com o apoio da Estrato CoinBR e é claro, hoje nós temos um dos maiores CEOs ou diretores das exchanges no Brasil. O tema do nosso debate descentralizado aqui hoje é qual é o futuro das exchanges e das criptomoedas no Brasil hoje. Comigo hoje temos aqui o Sancler, ele que é o CEO da 3xBit. Temos também o Bruno Ramos, diretor de operações da Negocie Coins, parte do Bitcoin Banco. Temos também o Marcos Lima, ele que é o CEO da CoinTrade. Temos o Renato Oliva, que é o CEO da NewCash e também o Rossello Lopes, que é o CEO da Estrato CoinBR. Muito bem-vindo a todos. Isso aqui é um debate para a gente expor a realidade e as dificuldades de se ter uma exchange de criptomoedas no Brasil hoje. Eu tenho umas perguntas aqui que eu coloquei exclusiva para as comunidades e meus grupos do Dash Dinheiro Digital para o pessoal fazer. Inclusive o pessoal daí de casa, lembre-se, deixe suas perguntas também nos comentários, que depois o pessoal e a equipe de cada exchange vai estar resolvendo e tirando as suas dúvidas também. Vamos começar aqui então com a nossa primeira pergunta que eu tenho da comunidade é o quanto difícil hoje é montar um negócio de criptomoedas no Brasil? Vamos começar com o Sancler. Eu tenho um mercado diferente, cada um tem suas experiências prévias aí e o que eu entendi nessa caminhada que a gente já tem aí, eu posso dizer, há alguns anos, o pessoal conhece a 3X a princípio por esse trabalho que tem feito agora, mas a gente já tem um contato prévio e eu digo que vai além da questão tecnológica, muito além. A gente está falando de regulamentação, a gente está falando de players já existentes no mercado, a gente está falando de um status quo já existente no Brasil. E eu digo que até a comunidade, muitas das vezes a gente está muito próximo, eu entendo que também tem esse viés de segmentar algumas linhas de raciocínio, enfim, então você tem que ter vários pratinhos aqui e esse é o desafio, né? Você lidar com regulamentação, você lidar com players internos, externos, desafios tecnológicos e principalmente na minha visão de gestão, né? Eu acho que hoje é o principal ponto, a questão de trazer realmente uma cara, a gente estava conversando um pouquinho antes, de trazer a questão de profissionalismo para o mercado, não no aspecto burocrático, mas no aspecto de fazer a coisa certa. Eu acho que esse é o ponto, essa é a visão que a gente tem por aqui. Bruno Ramos, Negocie Coins. Vamos lá, Negocie Coins, ela tem três anos de mercado já, ininterruptos, possui um código próprio e a gente identificou um movimento, principalmente no ano passado, de várias exchanges abrindo e várias outras fechando também. Então, como o Sankar falou, a gente vem cada um de um mercado diferente, mas o profissionalismo, o padrão de atendimento e de documentação e o acompanhamento e a segurança, eles são muito importantes para que dê certo o negócio de uma exchange hoje. Muito legal. Marcos Lima, da Cointrade. Microfone, Marcos. Bom, primeiramente quero dizer que a Cointrade, ela não é brasileira, ela está constituída no Uruguai, e então nossos desafios aí, eles fogem embaixo desse conceito nacional de regulamentação, de regras, de receita federal. O nosso regime de negócio está concentrado no Uruguai, onde nós temos a Strata, que é uma das nossas sócias majoritárias da nossa empresa, que também se coloca no mercado como uma parceira nossa pela parte de ela, que faz toda a nossa administração de moedas, fiat e criptos. Então, assim, esse desafio, nós juntamos duas empresas potentes no mercado, não estamos preocupados aqui com a regulamentação brasileira, tanto que sempre quando vem essa discussão, a gente deixa aí para os brasileiros, a gente não está nessa legislação. Então, nós não temos esse desafio. E temos aí uma cultura, assim, de no QIC, privacidade constante dentro da nossa exchange, então a gente defronta com todas as exchanges nacionais. E esse é o nosso ramo de trabalho e a forma que a gente trabalha. Vamos lá, então, a Renato Oliva, da New Cash. Opa, vamos lá, está me ouvindo? Tudo ok. Eu acredito, a gente já está no mercado, já vai fazer um ano agora, faz aniversário agora, mês que vem. Nós tivemos algumas interrupções no meio do caminho, sim, conseguimos passar com bastante dificuldade. No começo, é isso que eu queria falar bastante, tivemos muita dificuldade com a parte técnica, tive dificuldade mesmo com o operacional, essas coisas. Depois, tivemos bastante dificuldade com a parte bancária, até começar a alinhar bastante as coisas. Eu acredito que quem já superou isso sabe os problemas que tem, como é grave. E, por fim, hoje a gente está vivendo aí um problema sério com uma parte de fraude. Eu não sei se está acontecendo com os amigos também, mas está tenso a situação. Então, a atenção está toda redobrada para cadastro de clientes. Diferente do Marcos, que adotou uma estratégia bem diferente das tradicionais. Mas a gente está tentando, estamos lutando, estamos passando essas barreiras aí. Já estamos esperando o próximo desafio, já. Rossello Lopes, da Stratum CoinBR. Microfone. Microfone, Rossello. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu acho assim, o mercado tem desafio para todo mundo, né? Então, são vários desafios para todos. Então, a gente hoje dá a base estrutural 100% ali da CoinTrade. Por enquanto, é só a CoinTrade, pelo menos até... Eu acho que até julho do ano que vem é só a CoinTrade que vai usar a nossa estrutura. Nós somos um dos principais sócios e investidores. A gente, além de ser sócio, a gente fala que a gente investe tempo e tecnologia e conhecimento nisso, né? Hoje, a gente tem três profissionais do core da Stratum, trabalhando em melhorar a API para a CoinTrade utilizar e ter uma sustentabilidade boa. O desafio maior que existe no mercado hoje, para falar a grande verdade, chama-se banco. Ele é o maior desafio. É como é que a gente opera no mercado tendo um inimigo constante. Felizmente, a CoinBR, que é a parte bancária dessa operação toda, resolveu o problema de forma bem tranquila. Em abril, a gente vai poder falar que a CoinBR vai virar um banco digital. A gente está fazendo outras parcerias com o banco digital, que infelizmente não dá para falar o nome ainda. Mas está vindo aí um banco digital que vai resolver o problema da NewCash, vai resolver o problema de todos os outros. A gente já tem resolvido, a gente fez uma parceria recente com a 3xbit, que está usando a nossa conta, a conta da CoinBR. Então, o maior desafio, eu falo que são dois hoje no mercado. Atuar com o banco, trabalhar com o banco, isso é um desafio tremendo. E o principal deles é treinar o usuário para que o usuário saiba que é uma tecnologia que está começando agora, que problemas vão acontecer, que vai demorar para fazer o saque, que às vezes vai demorar para fazer a transação. Então, eu acho que esses dois pontos são os mais difíceis. É o usuário... Vamos lá, só o pessoal aí, cuidado para não tirar o fone de ouvido, para não dar um feedback aqui do áudio. Já a próxima pergunta, já o Rossello meio que entrou nela, né? Qual que é a dificuldade de comprar e vender criptomoedas com conta bancária no Brasil e também em dólares, se possível? E quando vamos ter que parar de processar os bancos para manter o negócio de vocês, que é um negócio legítimo? Vamos começar com o Rossello. Bom, a questão de parar de processar o banco, fico com... Como é? Para a New Cash, o Renato, a gente já tinha conversado sobre a nossa conta bancária. Fico com o convite aí também, o pessoal do Bitcoin Banco ou da Negocie Coins, né? Também para usar, a gente tem... A gente está desenvolvendo a API 2.0 agora. A primeira a utilizar foi a CoinTrade. A CoinTrade ainda vai usar alguns recursos novos. Infelizmente, assim, o lado comercial vai falar. A CoinTrade, ao mesmo tempo que eu beneficio ela de usar primeiro, eu também uso ela como cobaia, né? Então, ela passa os percalços ali, mas é a primeira a usar. Ela tem algumas exclusividades que os outros não têm, até porque, como a gente é sócio do negócio, eu tenho que também tomar conta da coisa, né? Mas parar de processar os bancos, felizmente a gente já tem a solução. Então, a partir de abril, vai ter um banco digital, 100% digital, com API, para todo mundo poder usar, com cartão. E não vai cair, não vai quebrar, não vai nada disso. A gente está tomando todo esse cuidado para isso. As outras exchanges que estão surgindo, realmente, eu tenho pena delas. Porque precisa ter uma estrutura financeira muito grande para poder brigar com o banco, né? E o banco imprime dinheiro na tela. Diferente da gente que a gente imprime dinheiro de verdade. Então, quando a gente tem que brigar com o banco, custa muito para poder brigar com o banco. A saída que eu dou para essas empresas, para essas corretoras pequenas, é usar a legislação debaixo do braço. Quanto ao banco privado, se você não quer gastar dinheiro, aceita, que dói menos. Perdeu a conta, é isso aí mesmo. Mesmo se for um banco de cooperativa, não gaste dinheiro. Vem usar a CoinBR nesse sentido. E usa banco público. O banco público, a Constituição, obriga ele a prestar o serviço. E você tem o direito até mesmo de, via Banco Central, exigir que o banco público preste serviço. Ele não pode se negar a abrir a conta, porque se ele fizer isso, acaba sendo contra a lei. Falha na prestação de serviço público. Isso está na Constituição brasileira. Então, ele é obrigado. Então, você pode ir perante ao Banco Central. E se você tiver empregado, registrado, com carteira profissional, então, dançou. Porque o funcionário tem que ter conta salário. E aí, não tem jeito. Então, a saída para essas corretoras vai ser isso. É claro. Espero que quem tem a capacidade financeira, que é o caso da CoinTrade, o caso da NegocieCoins, se quiser ir brigar com o banco, vai lá brigar com o banco. Quando você não briga com o banco, é ruim. Porque você acaba criando um padrão para que o banco se defenda. Como aconteceu com o mercado do Bitcoin contra o Itaú. O certo é ter feito uma defesa muito melhor. Mas, enfim, as brigas vão continuar. Eu não recomendo a Exchange, a startup que está começando agora, não gasta dinheiro com um advogado para brigar com o banco. Porque vai custar caro. E muito caro. E se você contratar um advogado ruim, você jogou dinheiro fora porque ele vai perder a causa. Então, eu acho que é melhor primeiro ir no banco público, na Caixa, no Banco do Brasil, no Banerj, nesses bancos públicos que tem por aí, Banrisul e por aí vai. E se tiver essa dificuldade, vem com a CoinBR, que a gente te dá a PI, que foi o que aconteceu com a 3xbit. A gente já já vai colocar o outro lado da PI primeiro. Desculpa, mas primeiro vai para a CoinTrade. Depois que a gente testar bastante, aí a gente te dá esse benefício. Muito legal. Renato Oliva, da NewCash. Foi como eu falei, Rodrigo. Ô Rodrigo, a maior dificuldade hoje é a parte de banco, né? Graças a Deus aí, nesse último ano, nós não tivemos problema, né? A gente estartou algumas operações no ano 2016, tivemos inúmeros problemas relacionados a banco. E o ano 2017 foi tranquilo, né? O ano 2018 foi tranquilo. E vamos ver como vai ser esse ano agora aqui. A princípio está tudo ok. Se der ruim, a gente vai acionar o Rossella. Fica a dica já, Rossella. E eu acho que é a maior dificuldade no mercado hoje. E essa questão de surgir muitas exchanges, a princípio, no começo, é um pouco ruim, porque dá uma impressão, né? E o serviço para o cliente final acaba sendo entregue de forma errada. Porque ele não sabe onde ele está entrando, né? Com o passar dos meses, a maioria vai saindo do mercado, vai sumindo literalmente, né? Nem dá notícia, simplesmente sobe. Ok. E o cliente acaba falando assim, opa, aí agora, agora ferrou. É tudo assim, né? Então, a gente que faz um trabalho lícito, a gente conhece mesmo, a gente tem que ficar até nos grupos mesmo em cima, né? O pessoal, quem são vocês? Como é que está isso daí? Está rodando mesmo? Está tudo certo? Já está na hora de liberar para cliente? Porque quem fica sofre as consequências do mercado, né? E fica prostituído. Todo mundo com essa mania de não ter taxa, não se cobra isso, não se cobra aquilo. Todo mundo acha que isso é a moda, né? E, na verdade, é que assim como a gente, ou como todo mundo, todo mundo tem funcionário, tem que pagar o prédio, tem que pagar as prestações, tem que pagar a energia, tem que pagar servidor, a gente sabe quanto custa tudo isso, né? Então, temos que ser o mais profissional possível e tentar trazer esse povo todo com a gente e mostrando como funcionam de verdade as coisas. Marcos Lima, da CoinTrade. Bom, esse foi o motivo que eu procurei o Rossello, né? Eu e a Eliane Medeiros, na verdade, procuramos ele. Exatamente por conhecê-lo e conhecer o histórico e conhecer a Strato. Na verdade, eu nem sabia que era Strato na época que eu procurei, era CoinBR apenas. E, numa dessas reuniões, ele falou que estava virando Strato, né? E eu falei, então, vamos fazer uma nova parceria, porque o perfil dele me agrada, a forma que ele trata as criptomoedas me agrada. E assim como todos os nossos sócios, né? Hoje nós somos constituídos com 110 sócios na nossa empresa, tá? Caramba! Mais os majoridades, exatamente. É um modelo diferente e, exatamente, nós alicerçamos em cima da cultura do Rossello, porque eu acompanho ele há muitos anos, e é exatamente o que a gente prega e é o que eu queria encontrar no mercado. Então, assim, nós não temos essa dificuldade, porque nós apoiamos em cima de toda a cultura e regra que ele hoje aplica. Então, se ele fala que não tem QIC, nós estamos juntos. Se ele fala que não tem validação de clientes, perfeito. Porque eu sei o que ele está fazendo, eu confio no trabalho dele, eu conheço ele de muito tempo, e eu sei o quanto tempo ele está no mercado e o quanto ele vale no mercado. Então, eu não fico preocupado exatamente por isso, porque a parte de Fiat e cripto, como eu disse para vocês, é 100% extrato. Então, as pessoas que falam assim, ah, eu vou mandar minhas criptos, meu dinheiro para uma exchange, você está mandando para extrato, você não está mandando para a CoinTrade, tá? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, que se ele já tem conta lá, se ele confia na empresa lá, então foi exatamente o que a gente buscou no mercado, credibilidade, segurança e nome. Então, nós não temos esse problema. Ou seja, o que é extrato passar é o que nós vamos passarmos, tá? Então, assim, enfim, nós estamos bem tranquilos e estamos aqui apoiando fortemente o Rossello que ele precisar até para brigar. Bacana. Sancler? Deixa eu colocar um parênteses entre os segundos que você vai falar aqui, que vai até ser interessante, né? O fato de, por exemplo, a CoinTrade estar usando a nossa conta, né? Vai ser uma das primeiras a usar agora o retorno também, quando o cliente fizer o saque, se ele for um cliente de Itaú e fizer um saque, sei lá, domingo, duas da manhã, ele vai receber. O que a gente está tentando fazer é uma coisa bem importante. Amanhã, talvez, eu acredito que em abril já vai estar pronto esse recurso, que é dar a CoinTrade para a NewCash ser off-chain, dar a NewCash para a 3xBit ser off-chain. Então, a oportunidade de negócio que, de repente, tem na NewCash e o usuário da CoinTrade vai falar pô, peraí, deixa eu ir lá na NewCash, então, comprar ali ou eu executar aquela posição, trazer de volta para dentro da própria CoinTrade e vender aqui. E quando passar a usar o Supernode, que aí vão ter as criptos, aí as transações de Bitcoin, por exemplo, da CoinTrade para a 3xBit é off-chain zero de taxa, né? Então, a gente começa a ter zero de taxa para a fiat e a gente começa a ter zero de taxa para a criptomoeda. Então, é esse o caminho que a gente está. A Estratum e a CoinBR são duas empresas separadas, mas a Estratum vai na parte fiat, a CoinBR vai na parte, desculpa, a Estratum vai na parte cripto, a CoinBR vai na parte fiat. A nossa intenção é a gente continuar nessa parte de serviços, cobrar caro o nosso Bitcoin, cobrar caro as nossas criptomoedas e deixar a parte de trading para os especialistas. Então, a CoinTrade é especialista em trading, a NewCash é especialista em NewCash, de repente, em alguma coisa na NewCash é melhor que a 3xBit e outros serviços vão vir. Então, vamos deixar vocês se pegarem na porrada e deixa aqui do lado de cá, que foi o que o Marcos falou. Você não está mandando para uma exchange que nasceu ontem, você está mandando para uma que tem estrutura, que tem segurança, que tem score, que tem outras coisas. Então, vai se especializar em buclo, vai se especializar em ser eficiente nisso, né? Então, desculpa te cortar, Sinclair, mas é uma coisa para que as pessoas possam ver no que a gente está trabalhando. Então, é bem importante isso. Só para finalizar e complementar, então, o que o Marcelo está falando, exatamente, especializar em cima daquilo que importa para os traders. Eu sou trader faz 15 anos. Então, assim, eu sinto muita falta em qualquer exchange que eu vou hoje, qualquer uma, internacional, nacional. Nacional é impossível hoje fazer trade, para eu ser sincero. Então, assim, primeiro que a nossa exchange foi o que eu falei, ela não é nacional, ela está aqui, foi lançada aqui, mas ela não é para ficar só aqui. Mas qual é o nosso foco, então, da CoinTrade? É ferramentas, é N ferramentas, facilitar o trader, dar ferramentas para ele poder realmente trabalhar dentro da exchange. Nós não estamos preocupados exatamente com essa arquitetura, estrutura, que a gente tem confiança. É essa a nossa ideia. Tá ok, vamos lá, Sinclair. Não, esse aspecto como ferramenta, a gente, quando iniciou a TracksBitch, muito foi discutido da XDex, o modelo da XDex agora. E, assim, a gente vem trabalhando, divulgando aquilo que a gente tem feito, não o que a gente vai fazer. E tem sete meses de operação. A gente iniciou, a gente fecha um ano de empresa agora em fevereiro. Mas a gente quer comemorar em maio, exatamente quando a gente lançou, 22 de maio, quando a gente lançou a operação. E aí a gente veio com um modelo um pouco disruptivo, um pouco diferente do das demais no mercado, que pregava exatamente isso. Olha, meu papel é trabalhar com cripto. E quem faz o trabalho de Fiat é quem tem esse know-how já no mercado. Então, meu sócio, o doutor Otávio, ele sempre falava sobre isso. Ele escreveu um parecer para a SEC, foi publicado no início de 2017, dizendo que ativo digital só serve para troca. Então, eu não tenho um ativo ali que serve, não é financeiro, não é imobiliário, ele serve para troca. Então, a gente criou um modelo na época, até um pouco questionado no início, mas a gente provou esse conceito. Hoje a gente está tracionando já ele. Que diz o seguinte, olha, eu compro o credit, que é uma representação ali desse valor que você inputou no teu agente Fiat, né? E a partir dali você pode trocar por qualquer moeda. Ou seja, eu tenho aquele skill tecnológico, eu tenho a possibilidade jurídica de resguardo, e eu posso plugar, que é um conceito que a gente criou no mercado, de hub financeiro. Então, eu conecto, como a gente iniciou, com a Global Card, que é uma solução também de conta digital, que permite essa possibilidade de você entrar com o Fiat pela Global, eles vão fazer QIC, eles vão fazer checagem desse valor. Eu não recebo valores de bancos externos, isso no início até algumas pessoas nos questionaram, né? Sobre a atração do negócio, ou seja, eu não abro para Itaú ou para outro banco, especificamente, viria só por eles. Por quê? Qual que era o objetivo ali? Exatamente fazer essa prova de conceito. A gente fez. Então, a partir de agora, a gente tem colocado vários outros players, né? A gente se aproximou do Rossell exatamente por essa situação que ele já colocou, que é bem próximo do que a gente já tem operacional. E com essa linha de chegada, como ele falou, do saque, né? Então, a gente fecha o mesmo ciclo que a gente tem com a Global. Então, a ideia é colocar a Global, a Stratum 100%, outros bancos que a gente está colocando, até, de repente, a própria solução, a gente já falou isso com o pessoal da NegociCoin também, da solução que tem de cartão. Ou seja, de forma agnóstica. Então, o problema aí, voltando à raiz da pergunta, que eu entendo hoje no mercado, para nós, 3xBit, nesse aspecto, no nosso modelo que a gente adotou, não seria nem a relação ao banco, porque eu deixo para outros fazerem isso. E cuido daquilo que é a essência da nossa plataforma. Por isso, a gente consegue crescer rápido, atender rápido os nossos clientes. Então, basicamente, eu entendo que, no nosso caso, vai para outras frentes de negócio. Como eu disse, a parte de gestão, a parte de atendimento dos clientes, eu acho que é ali que está, realmente, sempre o desafio. Bruno Ramos, da NegociCoins. Vamos lá. Eu acho muito natural essa movimentação do mercado financeiro tradicional, com relação a essa resistência, com relação ao nosso negócio, até mesmo porque falta, talvez, um pouco de conhecimento da parte dos bancos tradicionais. A criptomoeda não é regulamentada e a gente não sabe até que ponto seria bom ela ser regulamentada, visto a credibilidade dos órgãos regulamentadores. E também, sabendo que os bancos tradicionais estão se preparando também para aceitar as criptomoedas. Então, na minha opinião, eu acho que brigar com eles ou procurar advogado não é a melhor alternativa. Partir para a briga nunca é a melhor alternativa. E os grandes players do mercado, como o pessoal que está aqui, o Rossell, todo mundo está achando soluções para superar esse problema. A NegociCoins está trabalhando com parceria com a Opa Pagamentos, disponibilizando um cartão de crédito que vai facilitar também não só o depósito, a movimentação de criptomoedas, como o uso delas do dia a dia. Então, é uma bela dica procurar os bancos públicos, mas, de novo, brigar com instituição financeira ou brigar com qualquer instituição que seja nunca vai ser o melhor caminho para resolver um problema que existe. Vamos lá, vamos falar para a gente, vocês que... Deixa eu só colocar uma coisa assim, isso que ele falou realmente é legal. Brigar com o banco é caro, bem caro, complicado. Ele tem um banco, ele vai ter 20 advogados disponíveis para brigar com você. Então, cara, vai no banco público, tenta ali, tenta a parceria, que é o que todo mundo está tentando. E quando lembrou que tem que brigar, vem com a CoinBR, deixa que eu brigo. Não briga não, vai ser bom em fazer trade. Deixa para... Que eu gosto da briga, eu sou bom. Vamos lá, então. Vamos falar uma rodada rápida aqui agora em relações a números. Quantos funcionários, direta e indiretamente, cada exchange tem contratado hoje? Vamos começar com o... Renato, vai lá, Renato. Hoje nós temos seis. Seis funcionários contratados hoje. Rossello. No grupo inteiro, 62. Sinclair. Com o grupo inteiro também, a gente está com 30. Marcos. A CoinTrade, hoje, ela está mais concentrada, ela está junto com... Na verdade, nós estamos juntos. Trata a CoinTrade lá em Floripa, na mesma casa, inclusive, fisicamente. Nós devemos estar aí com todos, inclusive, interno e externo, uns 20 e poucos funcionários, 25 mais ou menos, por aí. Só da CoinTrade, tá? Bruno. O grupo Bitcoin Banco, hoje, conta com 150 colaboradores. 150. Ou seja, não é uma startup pequena, e também pelos números que vocês movimentam. Vamos começar agora, aqui, uma pergunta. Começar com o Bruno Ramos, da Negocie Coins. O que leva uma exchange a ter um número grande, um volume grande, de bitcoins dentro dela, sendo que a Negocie Coins, hoje, é a exchange que tem o maior volume de bitcoins diário do Brasil? O nosso volume, na Negocie Coins, ele é oriundo de vários negócios que o grupo Bitcoin Banco tem. Então, nós temos grandes parceiros que fazem OTC, a gente tem a Negocie Coins, a gente tem o Negocie Coins Express, trabalhamos no mercado imobiliário, e temos várias empresas que, em todas elas, têm o foco de trabalho em criptomoedas. Então, a diversificação do mercado é que vai trazer e vai chamar mais criptos. Se você fica só na exchange, você tem um número limitado que você vai conseguir trabalhar com aquele número direto. Então, a gente procura não só difundir o uso das criptos, como diversificar isso no mercado em geral. Sinclair? Em relação ao volume, você fala, Rodrigo? É volume diário de Bitcoin dentro da plataforma? Hoje, a gente está gerando em torno de 30 a 40 Bitcoins por dia. O que leva uma exchange a ter esse volume? Hoje, dentro desse aspecto, eu entendo que sejam alguns canais, dentre eles, parcerias, ou seja, APIs abertas ao público, você ter também parcerias de liquidação, ou seja, pessoas que tenham canais de produtos que tenham essa necessidade de liquidação. agentes externos, ou seja, parceria também externa, e obviamente, solução tecnológica. Então, se você trata o cliente de uma melhor forma em relação ao atendimento e realmente dar uma plataforma para ele é acessível, eu acho que ele não te tobeia, obviamente, ele vai ficar num set de duas ou três exchanges ali, mas ele sempre vai ter você como preferencial. Vamos lá, Marcos Lima? Bom, a nossa plataforma atualmente foi até que eu comentei, acho que até com você, ela está em manutenção, a gente, para pôr melhorias lá, deve ser exatamente por causa dessas integrações que o Rossello está fazendo, né? Então, assim, nesses números hoje eu nem tenho, mas o que está entrando aí já vai entrar com alguns produtos que vai trazer movimentações um pouco diferenciadas. A gente está entrando aí com o conceito de arbitragem, a gente está entrando com o conceito de produtos que hoje não tem no mercado, vou deixar aí um pouco mais para frente. Se eu não me engano, está programado para ela voltar aí dia 29 agora de janeiro. Então, não vou nem estar falando de movimentações que a gente está parado desde dezembro aí, exatamente devido a essas melhorias, tá? Ok. Renato Oliva, Daniel Cash. Opa, Rodrigo. A gente começou no início com bastante foco em altcoins, a gente tentou fugir um pouco do bendito Bitcoin, né? E isso acabou derrubando um pouco o volume no começo das operações. E a gente tinha diversos outros leques de serviço, principalmente algumas APIs para servir algumas coisas, alguns clientes. E agora a gente vai começar a integrar isso na plataforma para poder mostrar esse volume todo, tá? Hoje a média nossa fica entre 17 e 25 bitcoins diariamente, mais ou menos. Rossello, da Stratum. Bom, a gente não, primeiro a gente não tem API para o público para saber o quanto a gente transaciona por conta do nosso foco, né? É completamente diferente das outras corretoras. O nosso forte sempre foi atender um nicho de mercado onde ele quer grandes volumes, ele não quer ficar buscando em order book, colocando ordem, esperando, né? Então, os nossos volumes, por segurança, como são volumes consideráveis, e também teriam um outro problema que assim, imagina eu falar, olha, eu compro 200 bitcoins por dia, mas pode ser que 200 bitcoins, 50 bitcoins, esse eu estou comprando na Negocii Coins, outros 10 eu estou comprando na 3xbit, outros eu vou estar comprando diretamente na CoinTrade, outros eu vou estar comprando na New Cash, então acaba dando um overlap em cima dos outros, então é por isso que a gente não divulga, então a gente não divulga volumes, muita gente sempre pergunta, fala, olha, a gente sim movimenta mais de 100 bitcoins por dia, brincando, e para que o público saiba, os meus fornecedores a gente tem contrato fechado de fornecimento, eu tenho contrato com exchanges de fornecimento, então se eu precisar liquidar amanhã no Brasil mil bitcoins, eu liquido, se eu precisar comprar, que seja compra, eu consigo, eu tenho dinheiro para poder liquidar isso, e se eu precisar, se alguém precisar no mercado hoje comprar mil bitcoins, não tenho problema nenhum de vender mil bitcoins, porque eu tenho um fornecedor que vai garantir em contrato, ele me garante que desde que eu pague x% sobre o valor internacional, ele vai me fornecer o bitcoin dele diretamente, então o nosso modelo de negócio é bem diferente, e por isso que o meu bitcoin sim, ele é o mais caro, mas ele é o mais caro até talvez 40 bitcoins, e depois de 40, depois de 40, nenhuma empresa no mercado nacional vai conseguir bater o meu preço, mas de novo, o trade pequeno para esses caras, bicho, assim que voltar a coin trade, nada contra vocês aí meus amigos, assim que voltar a coin trade, vai lá para a coin trade que o bicho pega lá. Muito legal, vamos lá então. Rodrigo, outro ponto importante que a gente preza aqui no grupo é a proximidade com o público, a gente tem o atendimento das 7 às 10, de domingo a domingo, e a gente tem o bitcoin banco, que é o primeiro espaço físico para a negociação de criptomoedas da América Latina, temos uma agência aqui em Curitiba e outra em São Paulo, e isso faz toda a diferença na hora de captar bitcoins e trazer volume, todas as operações do bitcoin passam, do bitcoin banco passam também pela negocia e coins, isso faz toda a diferença na hora de trazer volume, então o público quer saber com quem eles estão trabalhando, e isso passa credibilidade e atrai mais negócios e vai fazer com que o volume cresça. Bom, eu queria complementar, eu quero complementar rapidinho, Rodrigo, eu sou trader, eu já passei pela negocia e coins como cliente, já passei em outras, que eu não vou ditar nome, mas, cara, a dificuldade de usar esses exchanges é um pé lá, entendeu? Por quê? Ah, manda aí a foto do teu pai, da tua mãe, o teu imposto de renda, prova que o dinheiro é teu, e aí detalhe, amigo, na negocia e coins, não estou falando mal, eu mandei bitcoin para lá e para tirar, tá? Eu não fui informado, aquilo ali me deixou muito irritado, então, assim, é uma política que nós não temos, eu mandei 10 bitcoins para negocia, negocia coins, para me tirar, eu precisei dois meses, tá? Então, assim, nada contra a sua empresa, a nossa empresa não tem limite de depósito, não tem limite de saque, não tem que, é isso, é exatamente para isso, respeitar o cliente. Eu entendo que vocês estão dentro de, aqui é um debate, né? Dentro de uma legislação, nós não estamos. Então, assim, por isso que o Rossello falou, nada contra as outras exchanges, mas a nossa não tem limite, nós não temos que ir, e é isso que o trader hoje procura. Essa proximidade não é apenas um atendimento, é eu ter liberdade de colocar e tirar o meu dinheiro sem ter que dar satisfação para ninguém. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, deixa eu só esclarecer, comentar esses pontos, eu particularmente prefiro trabalhar com quem me passa mais segurança. Então, mandar foto e mandar documentação, a gente tem um setor de compliance atuante, a gente tem um setor e a gente trabalha com cadastro e a documentação que vai garantir e vai te dar segurança. A gente tem a plataforma express, a gente tem a plataforma trade e se você quiser sacar, você vai ter um limite de saque na trade, mas a gente tem outras opções para fazer com que você saque o teu dinheiro com mais facilidade e com mais rapidez. Porém, eu particularmente prefiro trabalhar com quem me passa mais credibilidade. Já entrando também... Não, 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 desculpa, não que você não passe, não que não é o caso. claro. Mas, mas... É, só entrando já na minha próxima pergunta também que eu tenho aqui, que vários membros da comunidade lançaram para a gente lá no grupo do Dash Digital, inclusive o pessoal que está assistindo a gente, deixa suas perguntas aqui no comentário desse vídeo, porque é importante você ter aí cinco CEOs, né, ou diretores de operações das maiores exchanges no Brasil, conversando sobre assuntos que o indivíduo, o usuário, quer saber, e isso é importantíssimo, né. Outra pergunta que a gente tem aqui é, por que as exchanges insistem no modelo de negócio que tira o anonimato e a privacidade fazendo custódia dos ativos, porém, lembrando, estão todas as pessoas preparadas a lidar com chave pública e chave privada? São todos os indivíduos que são tecnologicamente sábios a ponto de conseguir manter os seus Bitcoins com segurança e tem muita gente que não está nem aí para trade, só quer comprar o Bitcoin, o Dash, o Ethereum como uma unidade de valor, como investimento, usando como também uma forma de poupança. Vamos começar com o Sinclair. Legal. Então, até aproveitando um gancho nessa discussão anterior, eu acho que, e aí é uma mindset nossa aqui, desde o princípio, a gente entendeu que segmentar os dois mundos é super importante. Então, se eu trabalho com fiat, eu tenho que atender as regras do fiat. Se eu trabalho com cripto, eu atendo as regras do cripto. Eu acho que o desafio maior do mercado, geralmente, é essa forma híbrida. Aqui na Triex, a gente, como tem esse conceito de segmentar, então, se o meu cliente, ele tiver a necessidade de fazer trading, e aí eu volto até aquela pergunta anterior lá atrás, sobre volume, eu citei o volume de Bitcoin, que geralmente é o foco do brasileiro até então, mas é uma proposta de mudança que a gente também tem para o mercado. Hoje a gente tem 10 moedas dentro da plataforma e crescendo, nas próximas semanas tem mais novidade. E o que a gente vai fazer? A gente quer trazer essa possibilidade, ou seja, se eu sou um trading, e também a plataforma é global nesse aspecto, que a gente até foi muito discutido a relação dólar dentro do livro de oferta, mas porque a gente nasceu assim, a gente entendia que o brasileiro também poderia entregar valor tecnológico e de solução também de ponta a ponta para qualquer pessoa aí no mercado brasileiro e internacional. Então, nesse aspecto, eu entendo o seguinte, eu entendo que hoje, se a gente tem segmentado, a gente não insiste sobre documentação para cripto, porque, de novo, eu estou atendendo as regras de cripto, então se hoje você entrar, obviamente que é o mínimo que eu preciso, seu nome e seu e-mail ali, para que faça essa validação, e, óbvio, até Two Factor nos questionaram sobre, é necessário ou não é, eu quero deixar obrigatório ou não quero, a gente bateu o pé nesse aspecto e entendeu com alguns indícios de segurança aí também, deixou obrigatório. Então, se quer trabalhar com cripto, nossa visão tem que ser mais liso possível, quer trabalhar com Fiat, vai atender as regras de Fiat, mas, no nosso caso, a gente decidiu não abraçar isso, então, eu deixo para quem é responsável e faço essa conexão e tenho uma conexão completa nesse aspecto, entregando o valor para os dois mundos. Renato Oliva. Então, só cumprimentando um pouco, eu vou dar uma respetada aí nesse debate aí, né, o Marcos está corretíssimo no que ele falou, mas o Bruno está certo, a casa é dele, as regras é dele e é assim que tem que ser, é assim que eu penso também, tá, a gente tem que seguir as regras onde a gente está. O nosso Sinclair falou, a gente também não tem limite para a entrada e nem saída de cripto, né, o cliente só precisa do e-mail e de um nome e acabou, ele pode trabalhar. Se ele quiser depositar lá mil bitcoins, fazer o tradezinho dele lá, comprar, vender, deixar na moeda da Fiat e de repente converter tudo isso em cripto e sacar, o problema é dele, né, a partir do momento que ele quiser fazer um depósito em Fiat ou que ele quiser fazer um saque em Fiat, aí as coisas mudam de figura, né, ele tem que se apresentar mesmo, porque a gente está se resguardando, né, e a gente trabalhando dessa maneira, a gente acaba passando uma proteção para o cliente também, né, essa é a preocupação nossa com segurança. Marcos, Marcos Lima. Bom, bom, graças a nossa parceria aí com o Rossello, a gente não tem limite de nada, nem de depósito, nem de Fiat, nem de cripto, o cara pode sacar diariamente um milhão, dois milhões, cinquenta criptos, duzentas, independente de qual seja. Então, essa política muito me agrada, porque hoje eu me sinto muito desconfortável quando eu vou para uma exchange, até então não tinha a nossa, de ser barrado por isso, entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante, algumas que vocês disseram aí, a New Cash, a 3xbit, a Negocicões, ela não me agrada muito exatamente, mas a casa é dele, eu respeito, mas ela não me agrada como eu ser cliente dela, porque tem limite lá, quando você se cadastra é baixíssimo. Ou seja, eu posso fazer trade, gerar lucro para a empresa, meu dinheiro está gerando rentabilidade para o negócio, está crescendo, mas na hora de eu sacar eu não posso, porque eu não estou no compliance dos caras. Então, eu acho assim, primeiro, eu acho que a primeira coisa que uma exchange tem que fazer é deixar claro que existe a regra, por exemplo, quando eu mandei meus bitcoins para a exchange, não foi me avisado que eu só podia sacar cinco por mês. Então, aí eu acho que a regra tem que ser clara. Em momento algum, na hora que eu peguei minha carteira e mandei lá x bitcoins, na hora que eu falei, não estou conseguindo resolver meu problema de saque, porque aqui eu não vou conseguir liquidar, eu não fui informado no depósito. Eu acho que essas coisas tem que ser transparentes para o cliente. Entendeu? Então, pode vir, mas para tirar daqui você não tira. Isso não aconteceu só na negociação e aconteceu em outra. Então, assim... O negócio também aconteceu, Marcos, você pode citar, por favor? A Brasília X, inclusive, eu conversei com o CEO lá, que antes ele era o CEO, agora não é mais? E eu falei para ele que aconteceu isso. Mas isso não estaria também ali nas entrelinhas ou na parte que o próprio indivíduo ou trader ou usuário não leu direito, porque você sempre tem um contrato e se a pessoa não lê direito, acaba... Essa responsabilidade passa a ser sua também, ou do indivíduo, do trader, está lendo tudo que tem ali de cada exchange, porque cada exchange tem a sua regra. Eu acho que as regras que impactam o cliente, elas têm que ser grafadas gigantes em negrito, porque isso daí não traz transparência para o cliente. Então, assim, eu sei que existem regras no banco que se for lá colocar meu dinheiro e se eu for lá o meu dinheiro eu não consigo, isso daí já é sabido. E eu tenho que ir lá pedir autorização, eu tenho que agendar. Hoje, uma exchange, ela é nova no mundo, ela é nova. Então, assim, para mim, que já sou experiente, tive esse impacto. Imagina um usuário comum, ele vai falar muito mal dessa exchange. Entendeu? A Foxbit, por exemplo, quando eu falei com uma pessoa que eu falei que eu estava com esse problema, eles me bloquearam a minha conta, fizeram, falaram assim para mim, faz favor para mim, tira tudo que você tem de lá, e quando eu saquei, inclusive não podia sacar em fit, fizeram eu comprar um valor de mercado, saquei, bloquearam a minha conta. Hoje eu tento fazer um cadastro, eu sou proibido de cadastrar lá porque eu falei com o cara que eu estava sendo travado nesse sentido. Então, assim, aqui é algo que aconteceu comigo. Na Foxbit eu não posso nem fazer mais cadastro. Na Negocicoins é impossível fazer trade lá. Cara, a gente está falando em trade. Eu quero negociar com 100 bitcoins, eu quero negociar com mil bitcoins, é meu, e o dinheiro é meu, e eu não tenho que provar para ninguém de onde ele veio, porque na hora que eu empurrei lá para dentro, ninguém me perguntou nada. E se está grafado pequenininho, é uma falha. Entendeu? Eu não li realmente, ninguém lê. Eu tenho, por exemplo, eu tenho cadastro na Bitfinex, eu tenho Ns bitcoins lá, toda vez. Lá eu sei que eu não consigo fazer o meu QIC, mas eu sei como eu ponho. Lá é sabido. Aqui é brasileiro, então eu acho assim, tem que estar grande. Olha, gente, na hora que você for por seu bitcoin, se você pôr mais do que 5, você não pode sacar, só daqui a 30 dias. Fica preso. Entendeu? Isso é meu. Tá ok. Bruno, Bruno Ramos, da Negoci Coins, por favor. Eu acho que o debate agora fugiu um pouco da tua pergunta original. Vamos responder a pergunta primeiro, depois. Impossível fazer trade na Negoci Coins, não é? Porque nós estamos no ar há 3 anos ininterruptos. Então, eu acho que é possível fazer trade em uma exchange que está funcionando, que está no ar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, existem termos de, você muito bem colocou, Rodrigo, existem termos de uso e fax que mostram as regras e o atendimento e a negociação e opções para você fazer saques e trabalhar. Ninguém é engessado, a gente pode conversar. Mas, com relação à tua pergunta de carteira quente, carteira fria, a gente, inclusive, está lançando um produto novo chamado Fortnox, que vai trazer mais segurança para as transações. Gostei do nome, Fortnox é bacana. É, muito bacana. Você que está nos Estados Unidos sabe muito bem o motivo. Ele é uma caixa preta que permite com que as criptomoedas entrem e saiam com mais segurança da negociação. Esse produto, inclusive, vai ser comercializado para o mercado externo. E a gente tem outra opção segura e rentável também para o cliente que não quer fazer trade, que quer holdar as criptomoedas, que é o Bitcoin Banco, que ele pode deixar as criptos lá e vai ter uma recompensa por isso. Excelente. Rossello, acho que você vai não responder a pergunta ainda. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que eu sou extremamente contra KYC. mas, às vezes, uma vez, eu cheguei a comentar isso com algumas corretoras da questão do porquê. Primeiro, invade a minha privacidade. Eu não sei se o funcionário da Exchange vai vender esses dados para alguém. Então, você imagina que, de repente, tudo bem, lá no caso da Atlas que surgiu, saiu lá, que eu tinha 30 bitcoins, era até desatualizado. mas o funcionário passou a ter isso. Então, por mais que qualquer Exchange diga o seguinte, não, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso, mas é a mesma falha que um banco tem. É um funcionário que tem acesso à informação que você pode dizer, não, mas os meus funcionários, a gente faz toda uma verificação em cima deles, a gente tem um sistema de segurança, a gente tem isso, mas ela pode ser vendida. Então, a parte me preocupa por isso. Mas, eu vou defender um pouquinho a negócio em sentido aqui. que a regra é dele, a casa é dele, então ele determina as regras. Talvez o mercado atual, você precise dar um pouco mais de atenção, porque o usuário novo, ele mal sabe o que é FEC, ele mal sabe o que é Two Factor Password, então tem que deixar um pouco mais claro, mais visível, para que ele possa saber aquilo, aonde ele está entrando e o que ele está fazendo. É uma questão só de deixar mais visível. A gente sabe que no dia a dia, o usuário não lê FEC, ele não lê termos e condições, ele adora reclamar. Mas tem uma coisa que muito Exchange também tem que pensar. nós da CoinTrade, nós da Stratum, a gente tem todo um guideline, a gente tem que estar todo preparado para defender, por exemplo, no caso de fraude. Imagina que a gente cometeu, houve um erro na plataforma e eu dei para o meu cliente, para cada cliente da plataforma, eu pus de crédito para ele, por um erro da plataforma, eu pus um Bitcoin. eu não pedi nem nome, nem e-mail, nem telefone. Como é que eu vou buscar esse Bitcoin de volta? A partir do momento que eu não consigo responsabilizar o cliente, eu vou ter que ficar na mão dele. Se ele não quiser me devolver, não há absolutamente nada que eu possa fazer. Então, é um risco que nós tomamos. Mas a gente tem sistema para tomar esse risco, a gente investiu em tecnologia para tomar esse risco. talvez a New Cash, talvez a NegociCoin queira tomar esse risco ao ponto de, se aconteceu, falar, não, peraí, eu sei quem é a Maria, eu sei o CPF dela, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Então, o seu risco num caso de fraude para quando você tem um KYC, ele reduz. Porém, você tem a outra ponta fraca que você está dando e é uma coisa que todo mundo tem que pensar, tá, Rodrigo? É legal fazer o KYC, eu estou protegendo, eu estou mostrando que eu sou sério? É, mas tem um outro lado que é o seguinte, imagina eu negociar, por exemplo, eu estiver negociando lá dentro, sei lá, de qualquer exchange brasileira, ainda mais nos volumes que a gente negocia e ele sabe que sou eu, que sou eu o Rossello. E aí ele passa essa informação para alguém que vai na minha casa, leva a minha mulher embora e diz assim, a gente sabe que você transacionou nas exchanges 300, 400 ou 1.000 bitcoins. E a informação saiu de lá. E sabe por que ele sabe onde eu moro? Porque eu mandei o comprovante de endereço para ele, a moda agora virou comprovante de renda, ou a declaração de imposto de renda. Então eu estou dando para uma exchange que ela não tem a infraestrutura de segurança necessária para arquivar aquilo. E não existe uma regulamentação própria para um funcionário que trabalha dentro de uma exchange. Um funcionário que trabalha dentro de um banco, se for comprovado que ele vendeu essa informação, ele vai para a cadeia. Existe já uma regulamentação pronta. Numa corretora, não. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então realmente a gente está entre a cruz e a espada, infelizmente, mas eu também me boto do lado do dono de uma exchange que ele pode passar por isso. Eu recomendo, vocês são meus amigos, cada um de vocês vão defender o peixe de vocês e vocês estão certos. Vocês não estão errados. Vocês sabem o quanto risco que vocês estão correndo. O usuário, eu não recomendo a nenhum usuário que a exchange que pediu qualquer documento procura outra exchange. Procura outra maneira. Procure uma outra forma. Na Stratum, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é eu não quero saber o seu nome. E por favor, crie um e-mail novo que não tenha nenhuma relação com o seu nome. Porque eu não quero que o meu suporte saiba que você transaciona aqui dentro uma quantidade X de Bitcoin. Então, os usuários que estão vendo isso agora, a minha recomendação é essa. Pediu documento demais, você tem qualquer desconfiança, não vai naquela exchange. Procura outra. É claro, se você acha que a exchange é boa, se você acha que é isso, se eles transportaram para você essa segurança, vai lá. Dá o voto de confiança. A gente também não pode ser aferro e fogo. Dá o voto de confiança. Vai de pouquinho. Não coloca 10 Bitcoins de uma vez, coloca um Bitcoin. Dois meses depois coloca... E outra, é tão legal ter 14 empresas de criptomoedas no mercado que eu vou fazer trade de um Bitcoin numa, trade de um Bitcoin na outra, trade de um Bitcoin na outra, deu. Eu fiz um split, olha a segurança que isso me deu. Então, acaba. E o cara da exchange A não sabe se você está transacionando um Bitcoin na exchange B. Mas a minha recomendação para os usuários, hoje, corre de corretora que pede documento demais. Se pediu imposto de renda, corre. não vai, porque isso é uma armadilha que a Receita Federal vai pegar todo mundo. Eu saí da Receita Federal ontem, foram 4 horas de reunião com os caras e o que vem pela e pela frente, ainda bem que a CoinTrade está no Uruguai, ainda bem que nós estamos em Hong Kong e New Cash muda para um país, GXB muda, negocicóis. Vocês não podem mudar porque eu acho que o negócio de vocês é tão forte dentro do Brasil e é bom, super legal. A plataforma, quando vocês compraram do Lucas, o cara fez um negócio muito bem feito. Do Rodrigo, né? Do Rodrigo. É super estável, o cara é muito bom, responsável no que ele fez. Então, cada um sabe aonde o calo aperta. Eu recomendo a quem pode sair daqui, sai. e eu recomendo ao usuário não entre em quem entende que é o QIC demais. Vamos lá, vamos. Isso é complementar. Diga lá, Sinclair. Muitos se falam em QIC no Brasil e eu acho que a discussão sempre é em torno disso e tem uma situação até que a gente adotou aqui na 3X Beach como uma coisa bem relevante que a gente entendeu que era super relevante que é o QIE. É employee, né? Ou conheça seu fornecedor, seu, desculpa, conheça seu funcionário. Por quê? Inclusive, estamos prestes a divulgar uma situação bem relevante para o mercado em relação à transparência, à credibilidade. Logo, vão saber também. A gente acredita o seguinte, de novo, a responsabilidade é de quem é devido. Então, a gente, óbvio, a gente tem informação necessária e vão saber o motivo dessa explicação minha porque quando a gente se fala de informação de cliente, eu vim de novo de um mercado de tecnologia, mas um mercado diferente de cripto a princípio, apesar de já estar imerso há alguns anos já com cripto também e eu sempre vi um trabalho de gestão, eu já trabalhei em banco também, eu sei como é o dia a dia criterioso e sei também como funciona aquele mundo ali e eu acredito o seguinte, que o mais importante, as pessoas esquecem isso, né? Rotatividade de empregados dentro ali, colaboradores, quem você contrata, como contrata, isso é muito relevante, eu vejo uma discussão muito grande sobre o QIC e esquecem, principalmente inovadores, né? No aspecto de startups, eu também sou do meio de startups, as pessoas às vezes confundem startup com desorganização, não tem nada a ver, pelo contrário, né? Então, tem pessoas que acabam conduzindo de sua forma muito errada, então, rotatividade grande, a pessoa só está nessa exchange hoje, sai para outra e aí leva essa informação, enfim, então, a gente tem um critério muito grande aqui para a contratação, exatamente por esse motivo, por quê? Porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né? A gente trabalha com o ativo dos outros, por isso a gente se preocupa com isso, então, é só para trazer mais um ponto para a discussão que eu acho que poucas pessoas falam disso. Vamos lá, tem uma última pergunta aqui, o que, todos responderam a sua última pergunta, né? Vamos lá, então, o que que o modelo de uma exchange de criptomoeda pode aproveitar e aprender com o modelo atual dos bancos? Vamos começar com o Bruno Ramos. Vamos lá, a organização histórica dos bancos, eles estão há muito mais tempo do que nós no mercado, somos um mercado novo, né? A segmentação de trabalho e um ponto interessante que o Sancler colocou, conheça seu funcionário, que é aplicado dentro de uma instituição financeira tradicional e também aqui no grupo Bitcoin Banco, pelo nosso compliance, que é atuante, esses são pontos que devem ser seguidos, a gente deve saber com quem a gente trabalha, a credibilidade e cuidar da nossa casa, a separação organizacional dos bancos, ela é válida, a gente não pode negar. Vamos lá, Marcos Lima. Os bancos, eles não fogem, hoje a gente não vê os bancos, na verdade, né? Então, assim, não temos muito o que fazer sem eles, né? Então, eles são realmente um exemplo organizacional de seguir sim, concordo com o Sinclair com relação a conhecer os seus funcionários, é muito importante, até porque do nosso lado, como o Rossello mesmo disse, nós não temos esse problema, porque os nossos funcionários não conhecem os nossos clientes, na verdade, nós não conhecemos os nossos clientes, exatamente, exatamente por causa dessa segurança. Hoje, na nossa plataforma, também a mesma filosofia de cadastro, pedimos para se criar um novo e-mail, e, inclusive, quem loga na nossa plataforma não é nem com e-mail, é com ID gerado pós esse e-mail, né? Então, realmente, fora toda essa segurança e toda essa estrutura que os bancos têm, nós não temos esse problema de um funcionário saber quantos bitcoins ou quanto dinheiro um cliente nosso está transacionando na nossa plataforma. Isso é impossível hoje, tá? Inclusive, nem nós sabemos, para ser bem sincero, nós só temos números e muito pouca informação, tá? Inclusive, até quando você faz um saque na plataforma, né? É pela... Nós não guardamos esse número de banco, nós não guardamos nada. Então, assim, nós não temos dado de clientes, não temos nem última transação que o cliente fez, tá? Então, é bem diferente, realmente, a filosofia da Strato. E a gente gosta muito. Vamos lá, Sancler. Como eu falei para você, né? Eu já fui analista de negócio em banco, então, tive acesso até regras e formatações, entendo um pouquinho ali também como funciona esse mundo. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, em relação à gestão, a processos, situações organizacionais, acho sim que a gente tem muito ainda a aprender nesse aspecto com o mercado tradicional. Eu acho que as criptomoedas, elas exigem um profissionalismo muito grande de novo. Eu vim para esse mercado exatamente porque era um absurdo, como cliente, entender como era gerido os meus assets e não só isso, a forma que era atendido o mercado. Então, isso aí era revoltante, foi um dos motivos pelo qual eu também vim para esse mercado. Então, o que eu acho que a gente tem que focar? Eu acho que nesse processo de trazer seriedade para o mercado, não que o mercado não seja sério, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir nesse aspecto, como os players estão vindo, como os clientes também têm entendido isso, porque a gente tem um papel educacional muito forte, eu prego isso muito, venho falando isso, eu falo, olha, hoje a gente tem um nicho muito pequeno de criptomoeda, crescente, obviamente, mas a nossa responsabilidade como players que estão aqui agora e vai vir outros, o Rodrigo tem essa premissa de falar com outros também, é de educar esse mercado e educar da forma coerente de tal forma que nossos filhos, nossos netos venham e trabalhem da forma coerente, ou seja, sem impasses ou sem dificuldades. Então, nesse aspecto organizacional, porém, do outro lado, eu entendo que a gente também tem o lado de lições aprendidas do que não fazer, ou seja, quando eu falo de recurso de terceiro, eu não posso gerir esse recurso de terceiro como eu bem entender como acontece em alguns bancos e eu sei disso, tá? Então, eu acho que a gente tem como aprender organizacionalmente falando, gestão, né, crescer com isso, educar o mercado, deixar o mercado trabalhar de forma bem coerente, mas por outro lado, também, a gente tem que, de novo, se é cripto, a gente trabalha como cripto, se é fiat, a gente trabalha como fiat, não tem dúvida na nossa visão aqui. Vamos lá, então, Renato Oliva. Opa, bacana, é exatamente isso, a gente tem que, tem que mostrar para o mercado a maneira correta de se trabalhar realmente, claro que cada um, cada um com o seu jeitinho, né, mas de forma, de forma correta, né, respeitando realmente a cripto do cliente, respeitando de fato o fiat do cliente, né, diferente do sistema do Marcos aí, do Rossello, né, a gente sim faz todo esse, esse conheça o nosso cliente de fato, a gente não pede o imposto de renda, mas a gente pede muitas coisas também, né, não é o caso para tanto, não, eu nem concordo com isso, já posso, isso já aconteceu comigo, eu fiquei com o Bitcoin parado aí por 90 dias no McChange, num momento de queda, isso é doido, né, é incalculável o prejuízo, é incalculável, né, em relação a funcionário, a colaborador, né, a gente tenta ser o mais próximo possível aqui com eles, o, inclusive, o obrigado, né, estão fazendo um bom trabalho, acho que a gente tem muito a agradecer a eles, né, sem as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não consegue chegar aonde nós pretendemos, né, e o importante é essa, esse rodízio não pode acontecer realmente, e já que a gente levantou esse assunto tão importante aqui, por que não começar a pensar em modelos de negócios, o Sinclair falou que está vindo coisas novas aí, certamente, baseados nisso aí, regras para, para esse mercado nosso aqui, que está deixando de ser um pouco tradicional também. em relação a bancos, né, o que a gente tem, a pergunta do Rodrigo, o que a gente tem a aprender com eles, eu não, a gente não tenta manter um histórico tão grande, tão, tão antigo de clientes, mas a, a toda a parte de segurança, voltada a servidores, né, que é o ramo de atividade, que eu já tinha antes também, essa parte aí, a gente sim mantém, mantém isso muito organizado, para, para ser um dia, né, a gente passar por um perrenho, por uma fraude, ou algo parecido, a gente não sabe o que aconteceu no mercado, um dia e amanhã, muitas coisas podem mudar nessa área de tecnologia, a gente tenta se resguardar o máximo possível. Muito legal. É uma dica que eu dou para todos também. Rossello Lopes, microfone. Esqueci o microfone. Bom, vamos lá. O que a gente tem que aprender com os bancos é, os caras fizeram uma boa lição de casa, em termos de app, e em termos de segurança nem tanto, a funcionalidade, facilidade para o usuário usar, a gente tem que aprender isso, eles colocaram algumas coisas dentro dos, dentro, né, dentro da plataforma deles, uma série de regras que ajudam, que dão uma certa segurança, eu acho que a gente tem que aprender isso, né, e a gente tem que fazer um fork deles, né, a gente precisa fazer um fork deles o mais rápido possível, né, para desenvolver coisas bem melhores, porque é super importante isso, para a gente fazer melhor, para a gente desenvolver melhor isso, para a gente trazer o pessoal. Muita gente fala assim, pô, a gente precisa bancarizar as pessoas. Não, eu sou completamente contra, eu não quero bancarizar as pessoas que são desbancarizadas. Não, eu quero desbancarizar os bancarizados, eu quero tirar o cara da senzala, entendeu? Eu quero pôr o cara no mundo real, na coisa certa, é isso que eu quero fazer com o cara, tirar ele dessa regrinha que existe, né? É claro, a gente está cuidando ali para ser um banco, sim, nós vamos ser um banco, mas a gente vai tirar algumas coisas, desse monte de, no termo em inglês, é red tape, tirar esse bando de coisas que tem pela frente, né? E, claro, nós também tomamos todos os cuidados com os nossos funcionários, esse, a última agora, a gente vai fazer até mapa astral do meu funcionário para saber se ele está na posição certa. Mas a gente está tendo todos esses cuidados de dar liberdade, de trazer o cara certo, de fazer uma validação em cima dele, isso é importante. Mas uma coisa, assim, antes eu pensava, cara, eu vou comprar o Itaú, né? Aí eu pensei, não, eu vou fazer um banco melhor que o Itaú. Eu vou fazer um forte dele, eu vou atender todas as corredoras e eu vou dar tranquilidade a todas elas. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer algo bem melhor. O ano de 2019, para a CoinBR, que é a parte Fiat do negócio, eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar para que 2020 todas as exchanges brasileiras vão estar dizendo, ah, eu estou usando a CoinBR porque eu acabo o meu problema com o Fiat e acabou, né? Então, a nossa intenção é essa. Mas a gente vai dar cartão, a gente vai dar uma série de coisas. Só que a gente vai dar com eficiência, né? Então, o que eu usei do banco, eu aprendi do banco, é justamente isso, é. Eu vou fazer um forte melhor. Muito legal, muito legal. Várias novidades para vir. Só para complementar, desculpa, eu acho que de dar cartão, né? Eu acho que tem que ser... É muito importante sim ter um cartão, mas não obrigar o cliente a usar o cartão para sacar o seu dinheiro, né? Então, assim, eu estou vendo alguns modelos aí de exchange que é assim, ah, se você quer sacar mais do que é o limite, você tem que usar o meu cartão. Eu acho que esse tipo de visibilidade no mercado não é saudável. Ou você usa o meu cartão, eu não te dou mais crédito para você sacar. Então, é saudável o teu cartão, mas se eu quero usar, assim como é um banco. Então, se eu quiser ir lá sacar meu dinheiro, eu vou lá e saco o meu dinheiro. Se eu quiser transferir meu dinheiro para o ponto, eu posso sacar. E não só poder sacar se eu tiver o cartão. Então, vamos lá, pessoal. Na hora do jabá, aqui agora a resposta em 30 segundos. Por que o cliente deve usar a sua exchange? Vamos começar com o Marcos. Bom, a nossa exchange já fala aí exatamente pelo parceiro, né? A Strato, o CoinBR é a nossa parte, Fiat e Crypto. Então, ou seja, a credibilidade no mercado de segurança já está ali tudo com eles, né? A gente não está criando nada do zero, já está tudo pronto, tá? Nós temos o diferencial no QIC, não temos limite, não temos precisar ser um extraterrestre para poder se cadastrar na nossa plataforma. Então, o cara não precisa mandar foto, precisa mandar um post-renda, simplesmente se cadastra e ali ele vai ter liberdade, privacidade de fazer tudo o que ele precisa dentro da nossa plataforma. Comprar, vender, sacar, sem limite nenhum. Muito legal. Então, esse é o nosso diferencial. Fora que estamos implementando algumas ferramentas que os clientes vão gostar logo, logo vai ser lançado. Ok. Renato Oliva, da Newcash. Bom, bacana. Primeiramente, saque e depósito de criptomoeda liberado em média de 12 minutos, tá? Ok? O depósito e saque de criptomoeda de maneira bem automática e sem limite para evitar estresse de todo mundo. A não ser clientes que tenham umas flags aí que a gente já conhece no mercado e que tem histórico, tá? Fora isso, um padrão normal. A parte de KY também é tranquila. E o chat nosso até as 8 horas da noite aí tranquilo também em português, tá ok? Somos tradicionais. Essa é a verdade. Legal. Sinclair de Souza da 3XBeat. A 3XBeat ela nasceu para ser global como eu disse, né? Então, a gente é bem mais que uma plataforma eu costumo dizer isso. Logo, logo talvez a gente siga o mesmo caminho que Rossello quebrando aí a empresa em várias situações. É importante. Tecnologia e várias outras situações porque a gente tem crescido bastante. Então, a Exchange eu vou focar na Exchange especificamente para a pergunta, tá? Hoje a gente tem saque e depósito em tempo real usando a Global Card em breve com o fechamento da solução do Extratum com a saída também a gente vai permitir isso. Então, com outros bancos que a gente está adicionando também contas digitais e a gente tem a plataforma como falei, né? Global. Então, já em 3 línguas atendimento com um KPI, né? Um número de métrica muito legal. Primeiro atendimento até em 5 minutos em chat em horário comercial. E fora que eu sempre estou presente nas comunidades aí sempre ouvindo a galera aí para poder crescer ouvindo o que eu acho que é o interessante. Bacana. Vamos lá, Bruno Ramos da Negocicões. Vamos lá. A credibilidade e a tradição a segurança a agilidade nos saques o atendimento diferenciado e estendido das 7 às 10 e reconhecido com o prêmio do Reclame Aqui e a solidez da Negocicões os novos projetos que estão por vir e do grupo Bitcoin Banco são apenas alguns motivos para a gente falar rapidamente do porquê deve-se conhecer a estrutura e usar os nossos serviços. Muito legal. E por último Rossello Lopes da Stratum. Bom, eu acho que o motivo de usar a gente por a gente conhecer a tecnologia de Aze a gente é a única que vai de mineração a contratos inteligentes a várias moedas na plataforma dando sustentabilidade a empresas especialistas no assunto que é o caso da CoinTrade fazendo parceria com o Tracesbit em breve em breve em NewCash e tenho certeza que em breve também negociar coins e todas as outras então a gente está se tornando praticamente vamos falar que o alicerce de todas essas empresas que estão subindo em criptomoeda e eu estou no mercado desde que desde praticamente começo de 2013 então tudo isso dá bastante segurança além da minha experiência internacional eu tenho sido convidado para vários lugares do mundo por governos seja no Brasil seja no Paraguai no Uruguai na África do Sul Hong Kong então eu tenho trazido bastante expertise para dentro da gente e eu acho que a gente foi a primeira empresa do mundo a conectar a pulseira a Band da Atar está vindo aí o cartão da Atar está vindo o banco digital não dá para falar o nome ainda mas a gente está essa experiência que tem essa expertise de conectar o mundo antigo falido bancário ao mundo que vai ser o futuro da criptomoeda eu acho que isso torna a gente diferente no mundo inteiro muito legal queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no nosso debate descentralizado tivemos o Sinclair de Souza o CEO da 3xbit o Marcos Lima CEO da Cointrade Renato Oliva o CEO da New Cash o Bruno Ramos diretor de operações da Negocie Coins o Rossello Lopes CEO da Strato Combr mais uma vez muito obrigado também o pessoal da Strato por estar patrocinando esse episódio aqui do debate descentralizado deixe sua pergunta siga os nossos canais no Twitter no Instagram no Facebook e também estamos disponível agora no podcast no SoundCloud iTunes Spotify e no Google Play mais uma vez eu sou o Rodrigo Digital até a próxima tchau